O objetivo das alterações no Código de Trânsito Brasileiro é desencorajar uma prática que pode ter sérias consequências. O hábito de dirigir mesmo depois de beber ou usar drogas. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde apontou que mais de 7% da população adulta das capitais brasileiras admite que já dirigiu depois de ingerir bebidas alcoólicas. Um outro levantamento feito pelo movimento Não Foi Acidente calcula que na última década, pelo menos meio milhão de brasileiros perderam a vida no trânsito, vítima de motoristas embriagados. A situação no Brasil é muito grave, é muito séria. É de 40 a 50 mil pessoas que morrem por ano no trânsito e mais de 150 mil que ficam com sequelas irreversíveis. Não só a consequência que traz para o ser humano, ela é muito grande, como também despesa para o Estado, que essas pessoas ficam anos e anos fazendo fisioterapia, muitos vão para a cadeira de roda, acabam com a vida dessas pessoas praticamente, dificultam muito a vida futura dessas pessoas. Aprovada em dezembro, a lei que altera o Código Nacional de Trânsito entrou em vigor agora, no dia 19 de abril. Ela aumenta a pena para homicídio culposo, aquele sem intenção de tirar a vida, causado por motoristas, sob o efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas. A reclusão, que era de 2 a 4 anos, agora subiu para 5 a 8 anos. A prisão será imediata, sem direito à fiança. Já nos casos de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena, que era de 6 meses a 2 anos, passa a ser de 2 a 5 anos de privação da liberdade. Nessa nova lei, ele só vai ser penalizado imediatamente com a prisão se tiver morte no acidente. Se ele provocar um acidente e tiver morte, então é prisão imediata, não tem fiança, não tem... Agora, continua o mesmo que era antes, por um acidente com uma pessoa alcoolizada, que provocou um acidente, mas não matou. Mas daí, ele feriu, ele pode deixar gente com sequelas irreversíveis, pode deixar gente na cadeira de roda, ele pode ter uma série de consequências.